Música Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a sala da bruxa que está sendo inaugurada hoje aqui na casa da bruxa, que é aquela loja que eu sempre mostro pra vocês, cheios de desenhas e delícias, e hoje eu ainda tenho a licença do patatinho patatá e da princesa Elsa, então vem comigo que eu vou mostrar o tudinho pra vocês Música 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 Boa dia, batalha e boa noite, Alita. Boa noite, calça curta. Boa noite, calça curta.